Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você acompanhando o Boletim Cultural desta sexta-feira. Ah, hoje é dia 5 de novembro, o ano está quase acabando já, hein, diretor? Nossa, está quase chegando ao fim, daqui a pouquinho estaremos aí nos abraçando, desejando Feliz Natal, Feliz Ano Novo, mas vamos curtir porque a vida passa muito rápido. E aqui no Boletim Cultural você tem as melhores informações, a programação do que você pode e você deve curtir durante a semana e no final de semana também. Não deixe de seguir o Instagram do Boletim Cultural, você que não segue ainda está perdendo tempo, viu? Arroba Boletim Cultural é o endereço do Boletim Cultural lá no Instagram, corre lá, passa a seguir o Boletim Cultural também no Instagram para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo ou o que vai acontecer na cidade, na região. É música, é cinema, é teatro, são atividades culturais que você pode contar e curtir com a família toda e com os amigos também, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos ao Boletim Cultural desta sexta-feira, dia 5 de novembro. E eu começo o programa de hoje também agradecendo o nosso apoiador, o nosso patrocinador. É a farmácia Prata 1 que faz parte da rede Big Forte de Farmácias. Big no atendimento e fortíssima nos preços baixos. Nessa você pode contar com certeza, tá bom? E para iniciar então, vamos falar de programação, de cultura. Vem chegando então, atividades culturais. Roda a vinheta. Muito bem, neste domingo, dia 7 de novembro, tem a Estação Artesanal na Estação Cultural em Santa Bárbara do Oeste. E para não errar mais uma vez o endereço, a Estação Cultural fica na Avenida Tiradentes, número 2, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Mas, Marcão, o que vai acontecer neste domingo lá na Estação Cultural? Eu explico para vocês. Vai acontecer a Estação Artesanal, tem uma feira de arte, cultura e gastronomia também. Então, tem algumas barracas ali, algumas mesas, onde você conta com salgado, conta com doces também, deliciosos doces. Tem também a barraca do crochê, do pessoal que trabalha com artesanato. É o guardanapo para você renovar o seu estoque de guardanapo e de tapetes aí da sua casa. Então, é um dia muito gostoso, uma manhã muito boa para você passar com a família e com os amigos. Domingo agora, dia 7, a partir das 8 horas da manhã. E às 9 horas da manhã, tem a apresentação de dança. É a dança com amigos do Passinho. E vai contar também com o DJ Poti, amigo do nosso diretor aqui, Laércio Rodrigues. O DJ Poti animando ali ainda mais a Estação Cultural com a Estação Artesanal, o pessoal da dança. A dança começa por volta de 9 horas da manhã. E um pouquinho mais tarde, às 10 da manhã, tem a apresentação do grupo Forrófiando. Ah, aquele remelexo bom, né? Aquele forrozinho gostoso, muito bom para você tirar a sua gata, o seu gato, para dançar no domingo, dia 7 de novembro. A Estação Cultural fica na Avenida Tiradentes, número 2, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Você não pode perder essa programação maravilhosa, tá bom? E agora vamos falar sobre música. O que está rolando, o que vai rolar nos barzinhos da cidade e também da região. DJ, DJ, DJ e diretor. Solta a vinheta. Nesta sexta-feira tem Juarez Angelini quebrando tudo, se apresentando lá no boteco, no boteco Santo Canto. É o bar Santo Canto que atrai muita gente aí pela qualidade do atendimento, pela cerveja gelada e, claro, pela qualidade na música também. O Juarez estará lá se apresentando a partir das 7 horas da noite. Já amanhã, o Juarez Angelini estará no Beira Rio Bar e Restaurante. Amanhã, sabadão, tem Juarez Angelini no bar Beira Rio, que fica na rua João Franco Cunha, número 29, no Jardim Fortaleza, em Paulínia. Também um bar muito gostoso para você curtir de montão com a sua família e com os seus amigos. Hoje, voltando a falar de hoje, a programação de hoje, sexta-feira, este ser aqui lindo, fofo, romântico e modesto, acima de tudo, claro, não posso falar da minha modéstia. Hoje, eu estarei me apresentando no Espetos e Companhia, que fica no Jardim Terra América, em Santa Bárbara, em Americana. Santa Bárbara, não, Americana. É divisa ali, né? O Espetos e Companhia, o show começa por volta de 7 e meia da noite, um lugar maravilhoso também para você passear com a família e com os amigos. O Espetos e Companhia, que fica na Avenida Padre Osvaldo Vieira, número 1007, no Jardim Terra América, em Americana. E também, também amanhã, tem Fábio Vila e Alessandro, no Alemão, Churrasqueiro, Restaurante e Marmitaria. É Fábio Vila e Alessandro, quebrando tudo, lá no Alemão, Churrasqueiro, Restaurante e Marmitaria, que fica na Avenida São Gonçalo, número 2003, no bairro Santa Rita, em Nova Odessa. Essa é uma programação mais sertaneja, né? Muito bom também para você curtir. Você que gosta de sertanejo, amanhã o bicho vai pegar lá no Alemão, Churrasqueiro, Restaurante e Marmitaria, tá bom? Então, tá aí dado o recado, a programação musical para esse final de semana. Escolha uma programação e vá curtir sem medo, sem medo de ser feliz, tá bom? Vamos agora para dicas de leitura. Você que está esperando a programação mais cult, para ficar em casa, não gosta muito de sair, tá aí, dicas de leitura. Vamos lá, roda a vinheta. Como sempre, dois títulos nós trazemos aqui para o Boletim Cultural, né? Geralmente, os títulos que estão dos mais variados, que estão em alta na procura, ou é a venda que está efervescente, né? E com esses dois títulos não é diferente. São dois livros de mundos diferentes, de ambientes, de temas diferentes, mas muito interessantes também. O primeiro que provoca uma reflexão, né? Nossa Única Casa, é o título do livro. Nossa Única Casa, um apelo ao mundo pela necessidade urgente de cuidarmos da terra. E aí, será que você está cuidando melhor da sua casa, que também é minha? Será que eu estou cuidando bem da minha casa, que também é sua, que se chama Planeta Terra? Ah, eu vou jogar esse papelzinho aqui fora. Fora onde? Tudo é dentro, né? Não se joga fora do nosso planeta, não há fora. Por mais que você jogue no lixo, que o caminhão leve para o aterro sanitário, ainda está na nossa casa, que é o Planeta Terra. Mas, ainda assim, esse livro traz, ele provoca a reflexão de tudo isso que eu falei brevemente e de pensarmos melhor no cuidado, no plantio de árvores, na qualidade do nosso ar, na qualidade das nossas vias públicas, praças públicas também, tá? Então, livro muito bacana para você ter aí na sua casa, para você ler, seja ele físico ou na versão virtual com o e-book, beleza? Já o segundo título tem como nome A Alma Perdida, da polonesa Olga Tokarczuk. Olga Tokarczuk, que escreveu o livro A Alma Perdida, que conta, é um conto, que conta a história de um homem que vive, vai para o trabalho, volta para casa, ligado no piloto automático. Então, ele perde os sabores pelas risadas, pelo contato com as pessoas no trabalho, com os vizinhos. Então, será que você aí não está passando por isso? Está vivendo bem, come bem, tem o que comer, o que vestir, aonde morar, mas será que você não está deixando de lado os prazeres da vida? Que são os prazeres, muitas vezes, gratuitos, né? A risada, é só rir, é só falar um oi, é só olhar para a pessoa que está ao seu lado, tá? É um conto que também provoca uma reflexão muito bacana. A Alma Perdida, tá bom? Legal? E para você agora, que está fazendo uso de medicamento contínuo, que foi no médico, que foi ao médico, o médico receitou aí um medicamento, seja ele manipulado ou não, ou é para você, para o seu filho, para alguém da sua família, para algum amigo, é importante você saber que a farmácia ideal é a farmácia Prata 1, porque tem uma credibilidade incontestável. A farmácia Prata 1, que faz parte da rede Big Forte de farmácias, da Big no atendimento, atendimento de qualidade, e fortíssima nos preços baixos. E com essa, você pode contar com certeza. A farmácia Prata 1 está no mercado desde 1982. É a família do seu Luiz Moreira, cuidando de toda a nossa família. A farmácia fica no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste, e tem aí na sua tela o WhatsApp para você pedir o medicamento, eles entregam aí na sua casa, tá? Você pode consultar a taxa de entrega, uma taxa simbólica, eles entregam para você na sua casa, no seu comércio, no seu trabalho, no seu estabelecimento, aonde você estiver, tá bom? Farmácia Prata 1, que faz parte da rede Big Forte de farmácias, Big no atendimento e fortíssima nos preços baixos. Você pode contar com a farmácia Prata 1. Bom, agora vamos para a programação do cinema. Roda a vinheta! Continua em cartaz no Movicom do Tivoli Shopping, Eternos, que é o filme de fantasia da Disney. Também em cartaz no Movicom, A Família Adams 2, Pé na Estrada. Continua em cartaz, Venom, Tempo de Carnificina, que é um filme de ação. E encerrando a programação do Movicom do Tivoli Shopping, continua em cartaz, Duna, que é um filme de ficção científica. Muito bem, essa então é a programação do Movicom do Tivoli Shopping, que vai até o dia 10 de novembro, a próxima quarta-feira, tá? Toda quinta-feira a programação é renovada. Claro que muitos filmes ainda permanecem em cartaz com a renovação. Alguns saem, outros chegam para completar a programação do cinema. Movicom do Tivoli Shopping, que é um lugar maravilhoso, gostoso para você passear com a sua família e com os seus amigos também. Bem, pessoal, fico por aqui. A todos vocês um forte abraço. Agradeço a cada um de vocês que assistiu, que vão assistir. E compartilhe esse vídeo, esse programa no seu Facebook aí, tá bom? Assim você fortalece o nosso programa, você torna o conteúdo acessível a mais pessoas. Legal? Então, um forte abraço, ótimo final de semana. Valeu e tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma